Pessoal, vamos falar da repercussão do Let's Go Brandon na noite de Natal pro Joe Biden, tá? Continuação daquela história. Essa notícia foi sugerida por Jacaré Libertário da Praia da Macumba. Obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, eu fiz um vídeo ontem explicando isso, o caso do cara que falou na noite de Natal, falou pro Joe Biden, Let's Go Brandon, e o Joe Biden nem soube o que responder, falou, é isso daí, Let's Go Brandon, não é, agree, não sei o que lá. Enfim, se você não sabe o que aconteceu, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz ontem explicando esse assunto todo, tá? Mas aí que tá, né? É lógico, como era de se imaginar, rapidamente o nego descobriu quem foi o cara que falou Let's Go Brandon pro Biden, né? Se você não entendeu o que é Let's Go Brandon, significa Fuck Joe Biden, ou uma gíria que tem lá nos Estados Unidos pra foda-se Joe Biden, né? E o cara falou isso pro Joe Biden no telefonema de Natal dele. E aí, o mais engraçado é isso, né? O cara tem um canal no YouTube, aqui, o cara é esse cara aqui, ó, o nome dele é Jared Smack, de 35 anos, do Oregon, né? Então, ele gravou a conversa toda, né? Inclusive o trecho, vou botar só o trecho rapidinho, o trecho de Let's Go Brandon, e ele mandou pra não dar problema de copyright. Ei, Wilt... Eu espero que vocês tenham um maravilhoso... Sim, eu espero que vocês tenham um maravilhoso Christmas também. Feliz Christmas e... Let's Go Brandon! Bye-bye! O nego desligou a coisa toda, desligou o telefone na cara dele, meu amigo. Tem aqui, porque a ligação foi longa, né? A ligação foram vários minutos, porque o Joe Biden falou com os filhos do cara, então ele gravou de uma forma aqui que os filhos não aparecem, né? Pra não mostrar o rosto das crianças, e aí ele faz a entrevista, acho que mostra só da menininha ali, e coisa e tal, e no final fala o Let's Go Brandon no final. É, é muito bom, o cara é herói mesmo, né? Agora, é lógico, como você pode imaginar, né? A esquerda já tá dando aquele tratamento especial, né? E o pior, não é só a esquerda não, a mídia também tá fazendo o maior doxing do cara. O que é doxing, né? É aquele negócio de cancelamento, de você expor, mais do que cancelamento, é você expor o cara, dizer qual é o endereço dele, onde ele mora, quem são os filhos dele, quem é a mulher dele, pra outras pessoas atacarem, né? Então, realmente, é um negócio que chega a ser perigoso, porque você sabe, lá nos Estados Unidos, tem aqueles grupos de antifa, não sei o que lá. Agora, será, né, cara? Porque eu fico pensando, bicho, o cara falou, fez uma brincadeira com o presidente, ok, é uma brincadeira, pode ser uma brincadeira ofensiva, pode ser, mas foi uma brincadeira com o presidente. E, assim, enquanto ficar o pessoal xingando ele de coisas, não vejo problema nenhum xingar ele, falar mal dele, aquilo que eu falo pra vocês, palavras não machucam, palavras, a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Ele não teve a liberdade de expressão de falar o Let's Go Brandon, então. As outras pessoas também têm liberdade de expressão de ligar pro patrão dele, falar alguma coisa, não sei o que lá, então as pessoas têm liberdade de expressão. O que eu acho perigoso, e que eu acho que é errado no doc, sim, é justamente você incentivar a violência contra a pessoa, porque a violência física é outra história totalmente diferente. Não é mais a questão de liberdade de expressão. Aí virou realmente uma agressão ao PNA, né? Bom, então ele disse que foi identificado, ele ficou sabendo, ele botou o vídeo dele no YouTube, coisa e tal, então, rapidamente o pessoal ficou sabendo. Ele disse que foi uma piada que ele fez, mas também uma expressão da frustração dele com as políticas do Joe Biden, incluindo mandato de vacina, a questão da inflação, e os problemas na cadeia de suprimento, né? Ou seja, o cara tá acordado, o cara tá perfeitamente woke, tá totalmente redpilado, né? Então, foi uma brincadeira, mas claramente ele fez de propósito, dá pra ver pelo vídeo aqui, que não foi assim uma brincadeira inocente, ele planejou isso e coisa e tal, e o pessoal da esquerda tá uma arara com ele, tá? Meu amigo, vou te falar um negócio, olha o tipo de notícia que tem no jornal The Sun, que é um jornal esquerdista, cheio de coisa de fofoca e coisa e tal, olha só, quem é a mulher de Jared Shemke, Amanda Shemke? Aí fala sobre ele aqui, depois fala sobre a mulher dele, coisa e tal, Instagram page, não sei o que lá, ou seja, botaram todas as redes sociais dos caras, já tá circulando aí em fóruns na internet o endereço do cara, então assim, é um negócio absurdo que o pessoal faz, como eu falo pra você, falar, eu acho que é perfeitamente válido, eu disse pra você já em outros vídeos, o que faz o Sleeping Giants, por exemplo, de sair criticando a pessoa, falando com a empresa que contrata ela, coisa e tal, aí é desagradável, é extremamente desagradável, mas é dentro da ética libertária, não tá agredindo ninguém, tá tentando convencer a outra pessoa, a não fazer negócio com você, é direito dele, né, eu acho que é uma decisão de negócio errada, as empresas acederem a esse negócio, mas como eu já falei pra vocês também, eu não me preocupo com esse tipo de coisa, porque no final das contas, é economicamente inviável uma campanha como a do Sleeping Giants, por exemplo, efetivamente conseguir sucesso, porque o que acontece, se ela conseguir tirar algumas pessoas apenas, isso ela consegue, porque as empresas entendem que, pô, realmente, tem que tirar essas pessoas, são pessoas extremistas e coisa e tal, tira aquelas pessoas, só que isso não vai fazer diferença, porque são poucas pessoas que eles conseguem tirar assim, e na informação descentralizada e distribuída, qualquer um pode ser divulgador de ideias, não tem esse negócio, não é como na mídia tradicional, que você tem grandes redes de televisão, que são as difusoras de ideias, na internet não, todo mundo é difusor de ideias, todo mundo consome e produz ideias da mesma forma, então ele não consegue, no final das contas, fazer uma alteração, se por um acaso, vamos supor que o Sleeping Giants conseguisse cancelar um número tão grande de pessoas, que realmente fizesse diferença, nas ideias que estão circulando na internet, isso se tornaria anti-econômico para as empresas que fazem isso, porque elas sabem que quando elas cancelam o Terça Livre, por exemplo, o pessoal que é fã do Terça Livre, deixa de gostar da empresa, enquanto é uma figura, é uma coisa bastante peculiar, uma pequena fração da população, as empresas fazem isso, porque elas entendem que, bom, é pouca gente que eu estou excluindo do meu pool de consumidores, para agradar o resto, a maioria do meu pool de consumidores, no momento que, só que essa pequena, veja, é muito ruim para o Terça Livre, por exemplo, ou para a empresa que é atacada por aquela coisa, pelo doxing virtual, mas, no final das contas, não faz diferença para as ideias em si, as ideias continuam circulando, e se eles mudassem isso, e se eles fizessem isso com muita gente, o suficiente para reduzir a disseminação de ideias, seria uma base muito grande de pessoas que as empresas teriam que cancelar, e daí não vale a pena, porque elas perderiam muita gente, muita base de cliente, né? Então, assim, é o que eu falo, falar palavra não tem problema, o problema do doxing é quando ele vai para o lado físico, falar onde é a casa da pessoa, onde é que ela trabalha, e coisa e tal, de forma que outras pessoas possam ir lá agredir aquela pessoa, então, realmente, isso é uma coisa que eu espero que não tenham chegado a isso, mas eu não duvido nada, a esquerda americana é impressionante, como é que o pessoal ama Joe Biden, como é que pode, bicho, negociar um absurdo isso, caralho, Joe Biden, cara, tem que sacanear mesmo, o cara só por ser presidente, tem que ser sacaneado o tempo todo. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.